Antes de mim, a existência era vazia, deserta. Por vontade própria, eu a enchi de maravilhas. Os mortais tentam construir suas maravilhas fúteis e inadequadas. Mas o poder de verdade só se encontra no Cosmo. Você achou que poderia dominar, que poderia me domar. Mas como domar a excelência? É mesmo. Impossível. A cada estalo, mais me solto. Cada fratura traz uma galáxia de força. E apesar de querer voltar para as minhas estrelas, primeiro devo ser libertado. O que foi, Targon? Está perdendo o controle? O que foi, Targon? O que foi, Targon? O que foi, Targon? O que foi, Targon? E aí, Targon? Obrigado por assistir.